A partir de hoje, trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem sacar até 500 reais do FGTS. Vamos até São Paulo, o repórter Dimas Soud tem os detalhes. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Essa é mais uma etapa da liberação do saque imediato. Tem direito, como você disse, trabalhadores nascidos em setembro e outubro sem conta na Caixa. O valor é de até 500 reais por conta, ativa ou inativa. Os saques podem ser feitos nas casas lotéricas ou em terminais de autoatendimento, pra quem tem senha do cartão cidadão. Agora, quem não tem senha e nem o cartão, deve procurar uma agência da Caixa. E as agências funcionam com horário especial de funcionamento. Os horários de cada agência podem ser consultados no site da Caixa. Agora, mudando de assunto, saiu agora há pouco, às 9 horas da manhã, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. Em novembro, o índice teve alta de 0,51%. Enquanto em outubro, a alta tinha sido de 0,10%. No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 3,12%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 3,27%. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. E curada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. Obrigada, Dimas.